Ainda ninguém deu por isso que estamos na sessão 50. Ao contrário do Jota, que ensaia isto várias vezes para levar isto ao minuto, eu escrevi para aqui umas coisas que ainda não li. O primeiro link é o do site, não vão lá, que não é mexida há uns anos, este blog já não existe no site, já não ponho tudo o gás, estes não são mexidas há tempo, temos artigos da revista a programar geralmente, há cerca de C Sharp, e está ali o do slide share, onde eu costumo pôr os slides. Quem é que aqui está a usar no 5, que é o 8? O que é a primeira coisa? Assim que põe não, 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 não. Quem é que eu adoro? É uma vez legal, que não há aquela ideia de que o apFreino originalmente tem e importante para ganhar uma Resistance rapida antes de dar umatro美味 aqui. E qualquer um dos principais. A C Sharp está conhecido, acaba a Creator regrets, na Santa Asselmaga, os dizem que Os próprios eventos, normalmente em UI cliente, quando é para fazer coisas memoradas que levam à utilização do A5, são coisas que normalmente se usava a track pull ou quer que seja, portanto, todo o tipo de controles que é usado, para bloquear a UI, para voltar mais tarde a desabilitar, para habilitar e por e fora tem que ser esses cuidados, mas é a única situação em que não há maneira de fugir ao A5 void. Fora isso, não. Portanto, só mesmo quando há eventos. Mesmo assim, quando estamos a lidar com a API com eventos, não é o tratar dos eventos, é ter-se uma API com eventos, como é o ter-se a alma, por exemplo, o app client, e o event completed, por e fora, existe uma base que é o task completion source, que é usada para criar uma task, que é uma gestão da operação que estamos a fazer. Normalmente, o evento é uma parte de sete para o resultado, ou, à exceção oficial corrida. Eu não vou mostrar quanto no A5. Isto são ideias para ter, depois fico com o Slesa e tenho uns links no fim, uma apresentação mais completa. mais completa. Está-se para dizer, por acaso, não uso, só não uso o A8. Aquela perla! Olha, por acaso, não uso o A8. Quando estamos a usar a A5, geralmente são as duas questões que se põem. Ou estamos a lidar com algo que é computacionalmente intensivo, ou algo que é um protótipo. Se é computacionalmente intensivo, por acaso é que sim, o posicionar que sim vamos paralelizar através de um paralelo por isso, por exemplo, ou chamar o task run vai fazer com que o código que vamos passar vai correr normalmente no trevo todo. Quando é a A8, as coisas funcionam de outra maneira. Normalmente temos nenhum sistema operativo, não há um novo trevo, não há nada. Quando acaba, um despóprio sistema operativo, põe aquilo a correr num trevo qualquer e estamos de volta. Não, mentira. Isto quer dizer, temos uma API síncrona, ela é síncrona e não vamos pôr um task run e se ela é síncrona, não vamos pôr um task run e result, getaway e coisas do género para... Estão um aspecto, tenho normalmente uma operação síncrona, temos aqui um método normalíssimo, assim que normalmente este aspecto, o um bom o 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